Começou esta segunda-feira em Nova Iorque o julgamento do produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado de crimes sexuais. É acusado de cinco crimes entre 2006 e 2013, entre os quais agressão sexual e violação com base em testemunhos de cerca de uma centena de mulheres, embora o caso esteja assente nas denúncias de duas vítimas. Aqui estamos nós no início do ano e da década. Acabou o tempo. Acabou o tempo do assédio sexual em todos os locais de trabalho. Acabou o tempo de culpabilizarem as sobreviventes. Acabou o tempo destas culpas vazias e sem consequências. Se for considerado culpado, Weinstein pode ser condenado à prisão perpétua, dona Rotuno, advogada de defesa. Acho que eles pensam que o seu lado da história é o único que é importante e o único que conta é isto de que se trata este julgamento, mostrar aos jurados, ao estado de Nova Iorque e ao mundo que é muito mais do que aquilo que gostariam que todos acreditassem. A abertura do julgamento acontece mais de dois anos depois do escândalo que gerou o movimento do MeToo e derrubou dezenas de homens poderosos denunciados por agressões sexuais.